Fala galera, na ação dos sangreadores aqui, pessoal, tá começando mais um vídeo, antes de mais nada já se inscreve no canal, são mais de 400 vídeos somente sobre seringueira, então não perca tempo, vem fazer parte dessa ação dos sangreadores. Pessoal, agora a gente vai estar fazendo a análise da faca da Ideal Barretos aqui, pessoal, pra quem gosta de faca comum, que não é de refil, eu vou estar fazendo a análise agora dessa faca da Ideal Barretos, que foi mandada pelo nosso parceiro Ivan, pessoal, isso mesmo, o Ivan da Ideal Barretos é parceiro aqui do canal, já é parceirão aqui do canal, e ele mandou essa faca aqui pra gente estar fazendo a análise dela aqui no canal na ação dos sangreadores. E você que quer adquirir uma faca dessa, não perca tempo, pessoal, na nossa loja virtual, na ação dos sangreadores, já tá disponível. Então, entra em contato com esse número que eu vou estar deixando aqui na tela, ó, entrou em contato, falou comigo, a gente vai te atender muito bem, e vai estar mostrando esse modelo e diversos outros modelos de facas que a gente tem pra você, sangreador e produtor. Então, vamos lá, pessoal, começando, já vou destacar um ponto, que eu tenho que dar os parabéns pro Ivan, que a primeira vez que eu vi essa faca, eu falei, nossa, ele pensou num negócio muito legal, que foi justamente inserir esse gancho aqui, ó, em uma faca comum, porque vocês podem ver que no mercado, vocês só acham faca de refil que tem esse gancho, mas não, a Ideal Barretos trouxe essa proposta de trazer uma faca comum sem refil com o gancho, pessoal. Por quê? Tem muita gente que não gosta daquelas facas de refil, aquelas chamadas facas baianas ou machadinha, né? Então, ele trouxe essa proposta aqui pensando justamente naquelas pessoas que não gostam, só que gostam do gancho, que acham que o gancho facilita a vida do sangreador, e realmente facilita, pessoal. Então, o Ivan fez essa faca comum aqui, com o gancho, e esse ponto aqui já tá mais do que aprovado, eu tenho que dar, inclusive, parabéns por essa ideia, foi uma ideia de gênio, e eu acho que agrega muito pro sangrador e produtor, né, pessoal? Começando aqui, pessoal, o cabo dela não tem nem o que falar de muita qualidade, muita qualidade, ele fica confortável na mão, não machuca, tipo assim, pra quem gosta de cabo quadrado, é uma boa pedida, pessoal. Eu entendo que tem pessoas que gostam de cabo redondo, acham que é mais confortável, eu entendo totalmente, mas quem gosta de cabo quadrado, essa faca aqui é uma boa pedida pra você tá adquirindo. Ela possui três rebites aqui, que são muito bem fixados, ó, não bambeia, você, ó, é muito bem fixado, muito bem fixado mesmo, você não vai ter aquele problema de, com o tempo, bambear aqui, que tem algumas facas que tem esse problema, né, quem, quem é sangrador sabe disso, mas nas facas da Ideal Barretos, você não acha esse problema, é uma, realmente, é, facas de ótima qualidade aqui. Uma coisa que se destaca também é a haste, né, tanto pelo design, né, ela tem esse design mais brilhoso aqui, e vocês devem estar pensando, Luan, o design da faca, pessoal, o que a pessoa vê primeiro é o que chama a atenção dela, de verdade, vocês podem estar achando, não, Luan é louco, mas é verdade, pessoal, quando a pessoa vê, a primeira coisa que ela vê é o que vai chamar a atenção dela, então, de verdade, olha isso, olha o brilho dessa haste, e olha todo o conjunto, não te chamou a atenção? Então, de verdade, isso, pra mim, é uma coisa que conta muito, porque o que você vê é a primeira impressão que você tem, de verdade, você pode pegar na faca depois e falar, nossa, é uma faca legal, mas o que você vai ver primeiro é o que vai te chamar a atenção, entendeu, pessoal? Então, a haste da Ideal Barretos é de muito boa qualidade, e outra coisa que eu tenho que destacar pra vocês é que tanto essa faca comum aqui, tanto as de refil, tem um corte absurdo, pessoal, de verdade, o corte da Ideal Barretos é um corte absurdo, não tem o que falar deles, é um corte muito impressionante mesmo, pessoal. Então, pessoal, essa foi a análise sobre a faca comum com o gancho da Ideal Barretos, né, que foi uma novidade que o Ivan trouxe pro mercado e, na minha opinião, mais uma vez, agregou muito para o sangrador. Então, pessoal, essa foi a análise, espero que vocês tenham gostado, você quer adquirir esse modelo ou outros modelos da Ideal Barretos? Não perca tempo, entre em contato com esse número aqui e venha pra loja Nação dos Sangradores, entrega em todo o Brasil, pessoal. Vocês escutaram? Em todo o Brasil a gente vai entregar pra vocês. Então, você, produtor, você, sangrador, não perca tempo, venha pra loja Nação dos Sangradores, um forte abraço e o quê? Até mais! Fala, galera! Nação dos Sangradores aqui, pessoal, tá começando mais um vídeo, antes de mais nada, já se inscreve no canal, são mais de 400 vídeos, somente sobre seringueira. Então, não perca tempo, vem fazer parte dessa Ação dos Sangradores. Pessoal, agora a gente vai estar fazendo a análise da faca da Ideal Barretos aqui, pessoal. Pra quem gosta de faca comum, que não é de refil, eu vou estar fazendo a análise agora dessa faca da Ideal Barretos, que foi mandada pelo nosso parceiro Ivan, pessoal. Isso mesmo, o Ivan da Ideal Barretos é parceiro aqui do canal, já é parceirão aqui do canal, e ele mandou essa faca aqui pra gente estar fazendo a análise dela aqui no canal Nação dos Sangradores. E você que quer adquirir uma faca dessa, não perca tempo, pessoal. Na nossa loja virtual Nação dos Sangradores já tá disponível. Então, entra em contato com esse número que eu vou estar deixando aqui na tela, ó. Entrou em contato, falou comigo, a gente vai te atender muito bem, e vai estar mostrando esse modelo e diversos outros modelos de facas que a gente tem pra você, Sangrador e Produtor. Então, vamos lá, pessoal. Começando, já vou destacar um ponto, que eu tenho que dar os parabéns pro Ivan, que a primeira vez que eu vi essa faca eu falei, Nossa, ele pensou num negócio muito legal, que foi justamente inserir esse gancho aqui, ó, em uma faca comum. Porque vocês podem ver que no mercado, vocês só acham faca de refil que tem esse gancho. Mas não, a Ideal Barretos trouxe essa proposta de trazer uma faca comum sem refil com o gancho, pessoal. Por quê? Tem muita gente que não gosta daquelas facas de refil, aquelas chamadas facas baianas ou machadinha, né? Então, ele trouxe essa proposta aqui pensando justamente naquelas pessoas que não gostam, só que gostam do gancho, que acham que o gancho facilita a vida do Sangrador e realmente facilita, pessoal. Então, o Ivan fez essa faca comum aqui com o gancho e esse ponto aqui já tá mais do que aprovado. Eu tenho que dar, inclusive, parabéns por essa ideia. Foi uma ideia de gênio e eu acho que agrega muito pro Sangrador e Produtor, né, pessoal? Começando aqui, pessoal. O cabo dela não tem nem o que falar de muita qualidade, muita qualidade. Ele fica confortável na mão, não machuca. Tipo assim, pra quem gosta de cabo quadrado, é uma boa pedida, pessoal. Eu entendo que tem pessoas que gostam de cabo redondo, acham que é mais confortável, eu entendo totalmente, mas quem gosta de cabo quadrado, essa faca aqui é uma boa pedida pra você tá adquirindo. Ela possui três rebites aqui, que são muito bem fixados, ó, não bambeia, você, ó, é muito bem fixado, muito bem fixado mesmo. Você não vai ter aquele problema de, com o tempo, bambear aqui, que tem algumas facas que tem esse problema, né, quem é Sangrador sabe disso, mas nas facas da Ideal Barretos, você não acha esse problema, é realmente facas de ótima qualidade aqui. Uma coisa que se destaca também é a haste, né, tanto pelo design, né, ela tem esse design mais brilhoso aqui, e você deve estar pensando, Luan, o design da faca... Pessoal, o que a pessoa vê primeiro é o que chama a atenção dela. De verdade, vocês podem estar achando, não, o Luan é louco, mas é verdade, pessoal. Quando a pessoa vê, a primeira coisa que ela vê é o que vai chamar a atenção dela. Então, de verdade, olha isso, olha o brilho dessa haste e olha todo o conjunto. Não te chamou a atenção? Então, de verdade, isso, pra mim, é uma coisa que conta muito, porque o que você vê é a primeira impressão que você tem. De verdade. Você pode pegar na faca depois e falar, nossa, é uma faca legal, mas o que você vai ver primeiro é o que vai te chamar a atenção. Entendeu, pessoal? Então, a haste da Ideal Barretos é de muito boa qualidade. E outra coisa que eu tenho que destacar pra vocês é que tanto essa faca comum aqui, tanto as de refil, tem um corte absurdo, pessoal. De verdade, o corte da Ideal Barretos é um corte absurdo. Não tem o que falar deles. É um corte muito impressionante mesmo, pessoal. Então, pessoal, essa foi a análise sobre a faca comum com o gancho da Ideal Barretos, né, que foi uma novidade que o Ivan trouxe pro mercado e, na minha opinião, mais uma vez, agregou muito para o sangrador. Então, pessoal, essa foi a análise. Espero que vocês tenham gostado. Você quer adquirir esse modelo ou outros modelos da Ideal Barretos? Não perca tempo. Entre em contato com esse número aqui e venha pra loja na Ação dos Sangradores. Entrega em todo o Brasil, pessoal. Vocês escutaram? Em todo o Brasil a gente vai entregar pra vocês. Então, você, produtor, você, sangrador, não perca tempo. Venha pra loja na Ação dos Sangradores. Um forte abraço e o quê? Até mais.